Fala Trader, aqui é Diógenes e é um grande prazer para mim poder trazer para você mais um vídeo a respeito de Forex. Esse vídeo é um vídeo bastante diferente, faz parte de um acompanhamento que eu faço com o pessoal do canal de análises. O canal de análises é onde eu compartilho minhas ideias, pensamentos, reflexões, análises a respeito do mercado Forex e eu faço isso de forma ao vivo, de forma totalmente organizada e sistematizada. E eu comecei recentemente a fazer um acompanhamento um pouco mais de perto com o pessoal do canal de análises onde eu peço que ao longo da semana, ao longo do mês, do período, os participantes me mandem as suas dúvidas quais são as dificuldades que eles estão encontrando no mercado, quais são os desafios que eles estão encontrando no mercado. Eu pego essas perguntas, coloco em um documento do Word, todas as perguntas sem nome, totalmente anônimo para a pessoa não se sentir exposta e eu faço um webinário exclusivo para os participantes do canal de análises. Esse webinário, eu pego cada uma das perguntas, faço comentários e eu faço observações, apontamentos a respeito daquilo que a pessoa me trouxe como dificuldade que está encontrando no mercado financeiro, no mercado Forex, que é a minha especialidade. E esse vídeo eu decidi trazer, compartilhar com você de forma totalmente gratuita. Eu acredito que o conteúdo desse webinário que foi feito exclusivamente para o canal de análises, acredito que isso pode te ajudar muito, pode te trazer uma nova compreensão a respeito do mercado, pode realmente melhorar os seus resultados. Então, eu espero realmente que você aproveite, que você goste desse webinário. Uma grande parte desse webinário é de conteúdo mental, porque a gente sabe que no final das contas, esse é um grande desafio da grande maioria dos traders, eles enfrentam problemas de disciplina, de execução estratégica, de colocar em prática aquilo que realmente se sabe. Então, eu espero que você realmente goste do conteúdo desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, eu vou colocar aqui também o meu WhatsApp. Basta você mandar para mim a sua mensagem, se quiser mandar um e-mail. E na descrição desse vídeo você vai encontrar a forma como você pode me contatar. Antes de mais nada, eu quero te pedir, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, para que você possa receber vídeos sempre que eu postar alguma coisa nova. Ativa o sininho também, para que você seja notificado, e você não venha perder nenhum material que eu publicar a respeito do Forex. Se inscreve no canal, compartilha aí no Facebook, WhatsApp, onde você quiser. Esse vídeo é totalmente gratuito. O meu objetivo com esse vídeo é trazer conteúdo que possa te ajudar. Você vai ver que esse webinário é um webinário onde eu trato com muito cuidado e muito respeito às perguntas que as pessoas me fazem. Eu não exponho de forma alguma a pessoa que me perguntou. Não por nada, mas porque às vezes a própria pessoa não fica muito confortável com ter a sua pergunta pública. Então, eu só pego a sua pergunta e a partir daí eu respondo. E talvez pode ser que essa também seja a sua dúvida. De repente, a sua pergunta, a sua dificuldade, o seu desafio no mercado, talvez seja algo que outra pessoa já está enfrentando. E isso pode te ajudar bastante. Eu espero muito que esse vídeo, o conteúdo desse vídeo, possa te ajudar da melhor forma possível. Tá ok? Nos próximos dias eu vou estar com algumas novidades a respeito do mercado, em termos de formação, em termos de educação e vários outros segmentos. Eu espero, se você tiver alguma dúvida, pode me contatar. Eu vou deixar meu telefone, meu WhatsApp, enfim. Estou 100% à disposição. Tá ok? Veja o vídeo, se você gostar, deixe o seu gostei, seu joinha, compartilhe nas redes sociais. É a forma que você me diz que está fazendo sentido para você. E se faz sentido para você o material, também faz sentido para mim criar, pensar novas formas de estruturar o conhecimento a respeito do mercado. Espero que você goste. Um grande abraço e até mais. Vocês estão me ouvindo aí e estão vendo minha tela? Confirme para mim, por favor. Está tudo certinho? Estão vendo a tela? Estão me ouvindo bem? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Confira para mim no chat, por favor, se estão me ouvindo e vendo a tela. 5. Maravilha. Tela ok? Maravilha. Bom, pessoal, boa tarde a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a esse webinário. Esse webinário surgiu de uma forma bem diferente. Eu não havia pensado em fazer esse webinário e quando eu vi eu já tinha falado da ideia. E eu gostei disso. Foi um negócio totalmente espontâneo, que eu não tinha em mente realizar. Mas eu acho que é algo importante. A gente pensar, analisar, entender os resultados. Entender a forma como cada um de nós, cada um de vocês e eu também. Isso aqui também é uma forma de autoanálise. Eu não tenho arrogância de achar que eu sei tudo de forma alguma ou de achar que eu sou um trailer pronto de jeito nenhum. Então, também é uma forma de autoanálise. E eu já falei isso imensas, inúmeras vezes. Que quanto mais eu ensino, mais eu acabo aprendendo. Então, para mim, eu gosto muito, muito mesmo de dar aula. Eu acredito que isso faz parte da minha missão de vida aqui nessa Terra. Não sei se você acredita nisso ou não, mas eu acredito. Então, eu acredito que eu venho aqui por uma razão. E uma dessas razões, além de outras, é ensinar. E eu gosto de ensinar, então eu ensino bem. Desenvolvi essa habilidade, fui aprimorando. É um grande prazer. Surgiu esse webinário, eu vou tentar fazer mais webinários como esse. Não falo o que a gente vai fazer toda semana, mas pelo menos uma vez cada 15 dias. Ou uma vez por mês, no máximo, eu quero fazer um webinário como esse. Para a gente estar afinando o mindset, a estratégia, a forma de atuação de cada um. Enfim, e aí a gente vai interagindo. E esse webinário é especial, específico para o canal de análise. Não tem ninguém de fora que não participa do canal. Eu não sei se eu falei para vocês. Eu estou cogitando algumas possibilidades de mudança. É algo que está em pauta. E esse tema tem sido o principal assunto aqui na minha casa. Eu com a minha senhora, minha patroa. E isso tem tomado bastante energia mental. Eu não vou mostrar meu escritório, eu estou meio bagunçado aqui, mas em outra ocasião eu mostro meu rosto. Eu gosto de mostrar a cara. Deixa eu ver aqui, espera aí um pouquinho. Se está bagunçado, vai bagunçado mesmo, né? Por que? Por que esconder? Só acender a luz aqui. O apartamento que eu moro é um apartamento bem antigo. Ele é numa região meio central aqui de Maringá e é um apartamento antigo. E a iluminação dele é muito legal. Não é que não é muito ilegal. É que deu o problema de... Deixa eu ver se está aparecendo aí. Deixa eu ver o que está aparecendo, né? É, mais ou menos. Deu o problema na fiação. Por causa que a fiação é antiga. E eu não sou o cara que mexe na... Eu não sou o cara que mexe com a eletricidade. Eu tenho favor de eletricidade. Eu tenho medo. Então, a minha esposa, quando ela estava fazendo faculdade de design, ela fabricou... Está meio ruim, ele não está aparecendo. Mas ela fez um abajur como trabalho na faculdade. E ele tem um tom amarelo junto com a luz branca. Tem uma luz que está queimada. Por isso que eu falei. Tem uma luz que está queimada. Então, eu uso a luz com o abajur. Fica um tom meio mesclado. Mas, às vezes, fica meio escuro, né? Mas, enfim. Isso aqui é o menos importante. Beleza. E... Eu estava procurando alguns documentos ali esses dias. Por isso que está tudo meio bagunçado. O livro e os cadernos, o negócio ali. Mas, enfim. Eu acho que esse tipo de webinário, para a gente refinar, repensar a estratégia, identificar as dificuldades de cada um, acho que é muito importante. E eu quero fazer isso mais vezes, tá? De forma um pouco mais metódica, né? Mais organizada. E fazer isso pelo menos uma vez por mês. Para eu conseguir identificar quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando, e que cada um de nós enfrenta no mercado, né? Não é... Eu sei que o mercado oferece desafio todos os dias. Muito do que nós vamos conversar aqui hoje está relacionado, não exatamente, não necessariamente com o mercado em si. Mas, às vezes, com o nosso próprio... A nossa própria interpretação e forma de ver as coisas. Às vezes, o mercado nos diz uma coisa e a gente não acredita muito, né? Não quer acreditar. Vou tirar... Vou compartilhar a tela aqui. Bom, vamos lá. Vocês estão... Vou compartilhar a tela, não. Tirar a câmera. Vocês estão vendo a minha tela? Vou pegar aqui as perguntas, tá? Se alguém mandou alguma pergunta de ontem para hoje, pode ser que não esteja incluído aqui, certo? Se não tiver incluído a sua pergunta, porque... Enfim. As últimas perguntas que eu recebi, elas estão aqui. Deixa eu só ver uma... Não sei se o Ricardo tinha feito uma pergunta também. Acho que o Ricardo fez alguma pergunta no WhatsApp. Deixa eu dar uma procurada aqui. De qualquer forma, essas são as perguntas que eu captei. Tá aqui, achei a pergunta do Ricardo. Tá. Mas a pergunta do Ricardo não está no... Não está aqui. Bom, vamos começar. Essa é a primeira pergunta que eu recebi. Eu vou ler a pergunta. Depois eu vou fazer... Eu vou comentar e falar, enfim. O que eu achar pertinente. E depois, quem quiser... Falar, comentar, perguntar, qualquer coisa. Abrir o microfone, escrever. Aí... Pode ficar à vontade, tá? Então, vai ser bem aberto o negócio aqui. Quem quiser falar qualquer coisa... Beleza? Conforme eu falei... Vou pegar mais uma pergunta que apareceu aqui. Se ficou alguma pergunta, se a sua pergunta não apareceu, você pode falar aí, tá? Bom, primeira. Sobre a sua pergunta respeito às dificuldades do mercado. É ganância e desespero. Na verdade, volto a operar logo. Ainda estou estudando e testando no gráfico. Eu acho isso prazeroso e relaxante. Eu vou ler a pergunta inteira. Depois eu vou fazendo algumas pontuações de acordo com aquilo que eu achar relevante, tá? Mas ao operar, a dificuldade que vejo é a seguinte. Eu olho o gráfico e vejo que perdi uma operação. Fico com raiva que não aproveitei a oportunidade e me dá desespero e ansiedade. E quando estou ali pra operar, fico desesperado pra não perder possíveis oportunidades. Mas acho que é uma coisa que tenho que trabalhar dentro de mim mesmo. Um diálogo interno e um diário de controle de emoções e autoanálise. Portanto, acho que é algo que eu mesmo tenho que trabalhar. Nem sei se tenho como mentores me ajudarem nisso. De toda forma, o mercado está sendo o meu terapeuta nisso. Se eu aprendesse a desenvolver EAS, acho que seria bem prazeroso e tranquilo pra mim. Mas também não aceito perder. Ou seja, aceitar tal condição de ser dominado por ansiedade assim. E vou continuar me esforçando em alinhar diálogo com o meu eu analítico e o meu eu operacional. Acho que você já me ajudou pra caramba. Daqui em diante é comigo mesmo. Mas aí está a minha dificuldade. Abraço. Bom, eu vou separar essa pergunta de acordo com alguns pontos que eu acho relevantes. Primeira coisa, eu vou marcar aqui. Essa pessoa acha, quando ela está testando, na verdade, volto a operar logo. Ainda estou estudando e testando no gráfico. Eu acho isso prazeroso e relaxante. Ok. A primeira coisa que eu consigo perceber é que essa pessoa vincula estudar e testar no gráfico. Tem uma outra canetinha. Estudar e testar como algo que lhe dá prazer e lhe deixa relaxado. Em um segundo momento, a dificuldade que a pessoa vê é o seguinte. Vejo que perdeu a operação, fica com raiva. Então, vou sublinhar aqui outra palavra, raiva. Que não aproveitei a oportunidade e me dá desespero e ansiedade. Ponto. A primeira coisa que eu quero salientar pra vocês é o seguinte. Nós temos dois tipos de comportamento dentro de duas situações que são completamente diferentes. Essa ação, ou essa situação número um aqui, Essa pessoa está fazendo o quê? Ela está estudando e ela está testando no gráfico. E estudar e testar é prazeroso e relaxante. Quando ela coloca, quando ela vai pra conta, quando ela vai pra operar, de fato, Se ela perde uma operação, ela fica com raiva. E isso lhe dá desespero e ansiedade. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é pro grande conflito Ou pra grande incoerência que existe entre essas duas coisas. Nesse primeiro momento, eu vou colocar aqui como item número um. O que se nota é que estudar é algo que causa prazer e relaxamento. Gostoso, tranquilo, ok. A mente vai embora e tudo mais. No segundo momento, quando chega na hora de operar e olhar pro gráfico, Se vê que perdeu uma operação, isso lhe dá desespero e ansiedade. São duas. Prazeroso e relaxante é muito contraditório com desespero e ansiedade. Bom, primeira coisa, tá? Eu acho que é importante relevar isso. Eu não sou terapeuta, tá? Eu sou coach, tenho formação em coach. Tô no terceiro ano de psicologia, mas... Fiz três anos de psicologia. Mas não vem ao caso aqui uma análise aprofundada, Até porque não é da minha alçada fazer algo nesse sentido. Mas quando eu olho pra isso, Eu vejo duas situações que estão completamente opostas. Uma situação é a situação do testar e do estudar, que é prazeroso. E outra situação é a situação do negociar em si. E qual que é o problema aqui? Qual que é a natureza dessas duas situações que existem entre os dois? É que esse primeiro momento aqui, Que eu chamei de número um, item número um, por exemplo, Que é o estudar e o testar, Não exige um comprometimento prático. Não exige uma postura prática e, de fato, De atuação profissional e verdadeira no mercado. É por isso que é prazeroso e relaxante. Porque não exige um comprometimento verdadeiro. Tô estudando, eu tô testando no gráfico. Isso é muito tranquilo. É claro que é tranquilo, por quê? Isso não exige uma postura... De fato, de comprometimento dentro do mercado. E é relaxante. É uma forma, logo, estudar e testar se transforma em uma palavra, Que eu vou escrever aqui na frente. Se transforma em um hobby. É uma forma de desligar o cérebro. Tô cansado, ou enfim, tô pensando em outras coisas. Senta, começa a olhar os gráficos, ali passa meia hora, passa uma hora. É prazeroso, é relaxante. É mais ou menos como jogar um... Paciência no computador, pra quem gosta. Ou jogar um truco. Ou jogar um jogo de computador. Ou jogar um xadrez, ou tomar uma cervejinha, jogar uma conversa fora. Enfim, é um hobby. Quando isso exige... Quando o pensamento exige ser estruturado, E você, de fato, entra nas suas operações de verdade no mercado, Se você vê que perdeu, Isso deixa de ser relaxante, deixa de ser prazeroso. Por quê? Essa situação número dois aqui, Ela exige uma postura mais crítica. Ela exige uma postura mais comprometida. Mais sistematizada. E aqui, isso aqui deixa de ser um hobby. E passa a ser um trabalho, mano. E o trabalho, é lógico, que ele, diferente do hobby, O trabalho, por mais que você goste do trabalho, Por mais que você faça com prazer, Ele exige uma estrutura de pensamento diferente, De maior comprometimento, de maior ação, De maior postura firme. O hobby, não. É algo livre, leve, solto, que você faz pra desligar a mente. Quando nós pensamos entre essas duas diferenças, Dá pra combinar os dois? Dá. É claro que dá. Só que o hobby, puramente hobby, Ele vai ser um hobby, algo descomprometido. Um trabalho puramente trabalho, Vai ser algo doloroso de sacrifício. Se você juntar os dois, Você consegue ter um trabalho que é mais leve, E ao mesmo tempo, um hobby que é mais sério. Precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Mas, essa aqui é apenas a primeira parte, Que eu achei muito pertinente, muito legal essa pergunta, Essa dificuldade. Eu só copiei o texto e pulei aqui, Agora que eu estou fazendo algumas alterações. Agora, qual que é o comportamento necessário Pra se ter resultado no mercado? Vou adiantar, tá? Como é que é? Spoiler. Eu vou dar spoiler aqui, né? Spoiler alert. O tipo de comportamento, O tipo de postura, Pra você ter resultado consistente no mercado, Não pode ser o do hobby. Certo? Não pode ser o do hobby. Tem que ser a postura do trabalho. E aí, o processo de você evoluir, Ou de transformar isso em algo mais prazeroso, Pra você, É você conseguir juntar Algumas características do hobby Com as características do trabalho. Encontrar um meio termo, Onde não é puramente hobby, Porque tem um lado sério, Tem um lado profissional, Mas, ao mesmo tempo, Tem um lado leve, Que é a parte do hobby. Quando você consegue fazer isso, Fica mais fácil. Certo? Bom, vamos pra segunda parte. Quando estou ali pra operar, Fico desesperado, Pra não perder possíveis oportunidades. Mas, acho que é uma coisa Que tem que trabalhar. Bom, aqui, Isso aqui, na verdade, Deixa eu fazer assim, ó. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Tudo certo até agora? Tá fazendo sentido pra vocês ou não? Beleza. E aqui, essa pessoa fala o seguinte, Mas acho que é uma coisa Que eu tenho que trabalhar dentro de mim, Com diálogo interno, E com diário de controle de emoções E autoanálise. Portanto, acho que é algo Que eu mesmo tenho que trabalhar. Nem sei se tem como mentores Me ajudarem nisso. Tá, vamos dar uma pausa aqui E já que a gente vai pra frente, tá? Esse tipo de... Basado nisso que essa pessoa falou, Eu achei muito legal isso, Porque é algo que eu vejo acontecer De forma repetida. Em alguns... Em alguns... Eu não quero rotular ou categorizar Absolutamente nada disso. Mas eu vejo algumas pessoas... Inclusive, eu tenho uma forte propensão a isso. Certo? Que é... Que é o mecanismo de defesa, tá? Essa pessoa aqui eu conheço, Troquei algumas ideias, É uma pessoa bastante instruída. Então eu vou falar aqui mais ou menos Em um termo que ela vai entender. Mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa é um... São formas de comportamento Que o nosso inconsciente tem Pra se defender de possíveis ataques. E esse mecanismo de defesa Que essa pessoa usou aqui Chama racionalização. O que que é racionalização? Não vou entrar na psicanálise De forma alguma, Mas apenas pra vocês entenderem. A racionalização é aquela pessoa que Diante de uma situação de conflito, Diante de uma situação... Conflito... Diante de uma situação Que pode parecer ameaçadora pra ela Em termos psicológicos, Ela recorre ao racional Pra poder explicar o motivo Pelo qual não deu certo. Ou o motivo pelo qual Aquele conflito está existindo. Certo? Então, A racionalização, Geralmente aquela pessoa... Aquele tipo de... É um mecanismo de defesa Que todos nós temos. Só deixar isso claro, tá? Alguns em maior grau, Outros em menor grau. Eu, por exemplo, Recorro muito à racionalização. Isso é um problema meu. Quando eu vi isso, eu falei, Cara, Essa pessoa está racionalizando A situação. Porque eu faço isso diariamente. Mas assim, O mecanismo de defesa Da racionalização É quando diante de uma situação, De um conflito, Diante de um ataque ao ego, O que acontece? Essa pessoa procura meios racionais Pra explicar ou pra se entender o mundo. Só que às vezes, Por exemplo, Ela fala aqui, A coisa que eu tenho que trabalhar dentro de mim Com o diálogo interno Com o diálogo de controle de emoções E a autoanálise. Portanto, eu acho que é o mesmo. Tenho que trabalhar. Nem sei se tem como os mentores Me ajudarem nisso. Ela está dizendo, basicamente, Que existe uma receita Pra eu seguir, Pra eu fazer. E essa receita é pensar. Só que, de fato, Agora já, assim, O meu objetivo é o que é ajudar, tá? Então, De qualquer forma, Não quero que ninguém jamais se sinta ofendido. O que eu quero dizer é o seguinte, Para de racionalizar. Para de pensar tanto a respeito do negócio. Vai pra cima e faz. Absolutamente desse jeito. Certo? É um problema que eu mesmo tenho E eu enfrento, às vezes, Com muitas racionalizações. Tipo, Ah, mas e se acontecer isso? Se acontecer o outro? E se acontecer do outro jeito? E se a pessoa falar isso? E se, de repente, Aconteceu outra situação? E depois, O que eu tenho que falar? E o que eu vou fazer? E tudo mais. E quando eu me dou conta, Eu perdi uma semana Pensando em um problema Que é tipo assim, Cara, porra, Deixa a merda do jeito que tá E vai lá e faz. Põe a mão na massa. Certo? Na minha experiência, Inclusive, Dentro da análise comportamental, É uma linha do pensamento da psicologia, É o seguinte, Tá ok você pensar, Você ponderar, Você procurar encontrar um diálogo interno, Tá ok, Tá tudo certo. Ok, Não tem problema, Isso é ótimo. Certo? Desde que Essa autoanálise, Desde que esse diálogo interno Seja respaldado Por uma ação massiva E pontual. Por que que eu falo isso? Porque falando de mim, Se eu não tomar cuidado, Eu fico muito no plano mental. E eu esqueço de vir pro plano concreto E traduzir isso em ações. Então a pergunta que eu faço pra essa pessoa é a seguinte, Entendi tudo, É você com você mesmo. Ok, O que que você vai fazer Começando a partir de segunda-feira Pra melhorar essa parada? Imediatamente. Ah, Vou pensar. Não, Pensar não serve, Porque você já está pensando. Autoanálise não serve, Porque você já está se autoanalisando. Eu quero saber em termos práticos. O que que você vai fazer? Vou sentar no mercado tal hora, Vou operar tal par, E vou esperar tal oportunidade, E vou marcar em um caderno, Ou whatever, Onde quer que seja. Ou seja, Algo prático. Por que? Se a pessoa não tomar cuidado, A racionalização acaba sendo uma fuga. Uma fuga da realidade de ter que botar a mão na massa. Enquanto eu estou racionalizando, Enquanto eu estou me autoanalizando, Enquanto eu estou pensando, Ponderando sobre as minhas emoções, Sobre aquilo que eu faço, Que eu estou fazendo, Eu tenho uma falsa sensação De que eu estou fazendo algo. Eu estou pensando, Eu estou me autoanalizando, Poxa, Eu estou me autoanalizando. Quando de fato isso é um engodo. Isso é uma ilusão. Porque a autoanálise é extremamente importante, É claro que é. Não estou desprezando isso, Mas precisa vir respaldado, Com uma ação crítica e massiva por trás. Se não fica somente naquela masturbação mental, E não sai do lugar. De toda forma, O mercado está sendo meu terapeuta. Se eu aprendesse a desenvolver EAS, Eu acho que seria bem prazeroso. Bom, Novamente, A gente vê aparecer aqui a situação prazeroso, E aqui prazeroso. Nota-se que estudar e testar no gráfico, É algo que causa prazer para essa pessoa. Desenvolver, Aprender a desenvolver EAS, Também pode ser algo prazeroso. Existe uma conexão muito grande, Entre essas duas coisas, Que todas elas estão relacionadas, Relacionadas a um tema. E esse tema parece algo recorrente pra essa pessoa. Novamente, Não estou sendo psicólogo aqui, Pelo amor de Deus. Mas enfim, Estudar e testar, Ao mesmo tempo que aprende, A desenvolver EAS. E ambas as coisas são, Coisas prazerosas e relaxantes, Prazeroso e tranquilo. Qual que é a conexão que eu vejo aqui? O estudar está totalmente relacionado com aprender. E o testar tem relação com desenvolver. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer pra mim, Em termos práticos, Que essa pessoa gosta muito de estudar, E gosta de aprender. Isso é bom. Isso é bom. Certo? Existe uma única ressalva no estudar e no aprender. O estudar e o aprender é extremamente útil, E muito bom ser transformado em prática. Ser colocado em prática para transformar a realidade à sua volta. Se você ficar somente no estudar e no aprender, Você vai ser o eterno aprendiz. E de fato, nunca transforma, Não coloca em realidade aquilo que você aprende. Mas, aqui, Mas também não aceito perder. Ou seja, Aceitar está a condição de ser dominado por ansiedade assim. Eu vou continuar me esforçando em alinhar diálogo interno, Ou seja, Vou voltar a minha racionalização, Com meu eu analítico, E meu eu operacional. Você só vai conseguir alinhar os dois, Usando a sua fala, Se você trouxer a racionalização, Mas, ao mesmo tempo, Trouxer algo de concretude para a tua racionalização. Acho que você já me ajudou pra caramba, Daqui em diante, Eu comigo mesmo, Mas está a minha dificuldade. Ok? Bom, Antes de mais nada, Antes de continuar, Eu quero dizer, Estou falando de forma bastante incisiva, Não citei o nome da pessoa. Não sei se a pessoa ficaria constrangida. Mas, assim, Eu posso estar errado, Na minha leitura, Na minha interpretação, Eu posso estar falhando. Eu não quero de forma alguma, De jeito nenhum, Em momento algum, Acabar ofendendo alguém, Se achar que eu estou agredindo, De alguma forma. Não, Eu só falei de forma clara e rasgada. Então, Vai ficar gravado, Não tenho o nome da pessoa, Enfim. Eu quero saber, Nós temos dois minutos, Senão, Não vai dar tempo, Porque, Delonguei demais, Nessa primeira aqui. Comentários, Perguntas, Alguém gostaria de fazer algum comentário, Alguma pergunta? Igual eu falei, Não temos muito tempo, Mas dá para a gente ir. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Pessoal, Vocês estão aí ainda? Ou eu estou sozinho? Será que eu estou sozinho aqui já, né? Falando com as paredes, Rapaz. Alô? Beleza. Está racionalizando. Beleza. Bom, Vamos para a frente então, Se alguém tiver em algum momento, Quiser perguntar alguma coisa, Segunda pergunta, Boa noite. Minha maior dificuldade nesses dois meses, Foi se manter lucrativo, E controlar a ansiedade. Uma coisa que eu quero sugerir para todos vocês, Lógico, Manter-se lucrativo é algo muito amplo. Eu acho que a questão, Manter-se lucrativo, Ela pode ter um zilhão de desdobramentos, Para a gente entender, Por que esse cara, Essa pessoa não está sendo lucrativa. Talvez essa pessoa não está sendo lucrativa, Porque ela não estabeleceu o stop law direito. Ou porque ela não colocou o take profit direito. Ou porque ela não está usando o stop. Ou porque ela está usando o stop. Ou porque o lote está muito grande. Ou porque ela está analisando em um período ruim. Ou porque ela está usando ferramenta errada. Ou porque ela está, Sei lá, Negociando em um horário que o mercado movimenta. Ou porque eu estou negociando em um horário que o mercado movimenta muito. Não sei. Não dá para saber. Então, o que eu quero dizer para essa pessoa, Primeiramente aqui, Pensa um pouco mais a respeito, De você tentar entender, De trazer mais conteúdos para a nossa próxima sessão. E você procurar entender por que você não está sendo lucrativo. Beleza? Você entender por que você não está sendo lucrativo. Poxa, pensa aí. Mantenha o diário e tudo mais, As suas operações, Para você entender. E com relação a controlar a ansiedade, Eu vou ser um pouco incisivo aqui de novo, Mas eu vou falar. Nesses dois meses foi manter lucrativo e controlar a ansiedade. A pergunta que eu faço é, Qual é o teu sistema de negociação? Pessoal, não existe. Não tem como você ser lucrativo no longo prazo, Sem a porra de um sistema de negociação. Absolutamente não tem como. Você seguir os passos claros, Você seguir os passos determinados, De como você atuar no mercado. Absolutamente não tem como. É impossível. Ah, Diorgio, mas eu ouvi falar que não sei quem. Não. Se você for fazer filme, No filme tem gente que voa, Tem Superman lá que voa. Enfim, no filme pode tudo. No Facebook pode tudo. O papel, as histórias da internet aceita tudo. O que os caras escrevem aceita tudo. Tem montagem, de quanto é tipo de jeito. Dá para burlar. Dá para falsificar o resultado de MyFxbook. Certo? Então, assim, A melhor forma de você controlar a ansiedade É estabelecer um sistema de negociação. Claro, para que você tenha pontos a seguir E analisar o mercado a partir daí. É o primeiro passo para controlar a ansiedade. Sem isso, não tem como. Eu vejo muito difícil. Próxima pergunta. Não tem muito o que falar aqui, né? Essa primeira pessoa aqui, Que mandou essa primeira pergunta, Ela mandou muito material. Então, daria para... Eu consegui falar tudo isso para vocês Por causa que tem muito material Para a gente pensar a respeito. Essa segunda, Não tem matéria-prima para poder ajudar essa pessoa nesse sentido. Manter lucrativo. Você tem um sistema de negociação? Claro. Não. Ou tem. Enfim. Você tem? Tenho. Então, manda para mim. Para a gente trocar uma ideia depois. Beleza? Como solicitado no grupo de análise, O meu maior problema que tive nos últimos dois meses E tem desde o começo É achar um setup que me deixe confortável E de seguir a risca. Mesmo em momentos de perdas e ganhos. Continuar com o planejamento do setup. Ainda não achei aquele setup que diga Entre e se posicione dessa maneira E o resto deixa com o gerenciamento planejado. Já estudei quase tudo possível, Mas ainda não achei o setup confortável de seguir. O canal de análises Está me ajudando em mais um estudo. Quem sabe pode ser esse setup que me deixe confortável? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bom, conforme eu fiz aqui no primeiro, Eu li primeiro, agora vamos analisar. Desde o começo, Então não é de agora que essa pessoa está operando. Achar um setup que me deixe confortável E de seguir a risca. Mesmo em momentos de ganhos e perdas. Continuar com o setup. A pergunta que eu quero fazer para essa pessoa é uma. Por, vou colocar aqui em negrito, Por quanto tempo você seguiu um setup religiosamente sem mudar nada? Por quanto tempo você seguiu um setup religiosamente? Essa palavra religiosamente, pode traduzir, pode colocar aqui, ó. Disciplinadamente. Pode colocar aqui absolutamente. Pode colocar aqui totalmente, como você quiser. Por quanto tempo que você seguiu esse setup religiosamente, disciplinadamente, absolutamente, totalmente, redondamente, enfim, sei lá. Sem mudar absolutamente nada. Pode ser qualquer um. Qualquer setup. Por exemplo, teve, acho que uns dois anos, eu fiz um webinário onde eu falei sobre o padrão, um sistema mecânico de operação chamado Koala. E logo em seguida, ou próximo ali, eu fiz um outro webinário chamado Medscalper. Os dois webinários estão disponíveis na ActiveTrade. São setups de negociação no gráfico de 5 e de 15 minutos. Setups mecânicos. É assim, ó. Dê o sinal, compra, vende e pronto, acabou. Certo? Primeira verdade sobre setups e sobre atuação no mercado, não existe. Existe. Eu vou falar assim, bem tipo paranaense mesmo. Não existe nenhuma forma nesse planeta de você nunca perder dinheiro no mercado. Essa é a primeira coisa que eu quero desmontar. E que os traders novatos, eles tendem a se agarrar, eles tendem a se grudar, a morder. Essa ilusão de que é possível você ganhar dinheiro sem nunca perder. E aí o cara toma 32 take profits seguidos, fecha 32 operações seguidas no lucro. E quando na trigésima terceira ele toma um stop de 5 pontos de meio pipo, o cara fica triste. É verdade ou não é? Fala pra mim aí, você que tá me escutando. Tô falando abobrinha, abobrinha ou não? Tô falando verdade ou não tô? 32. E dois, quem não acontece isso? Comigo acontece. O cara toma 157 operações com lucro. Na 158 ele perde, se ele fechar com um ponto, um miserável de um ponto negativo, o cara fica mais ou menos. O cara fica sem graça. Pô, sacanagem. Sacanagem. Não, é sacanagem. É sacanagem. Pô, eu perdi um ponto. Pô, vai manchar, velho. Tava lindo. Tava com 157 quadradinho verdinho seguido. Apareceu um maldito de um vermelho. Ou então, quando acontece o quê? O cara entra na operação, o mercado vai a favor dele. Ele pega o stop cuidadosamente e coloca exatamente em cima do ponto de entrada. Vamos imaginar essa situação? Olha só, o cara comprou aqui, o mercado subiu. Ele pegou o stop loss onde estava lá embaixo e colocou exatamente em cima do ponto de entrada. Quando o mercado volta, maroto, e às vezes é um momento de notícia, ele pega o stop do cara e, olha a sacanagem, ele dá uma derrapadinha de um ou dois pontos e executa o stop aqui embaixo. Um pouquinho para baixo do ponto de entrada. E aquela operação que o histórico desse ser humano deveria aparecer com zero, porque ele não ganhou nem perdeu nada, aparece com menos 0,10. Como 10 centavos. E o cara fica o quê? Ficou perdendo a palavra, tá? Ele fica prostituto, porque manchou. Lógico que manchou o histórico, imaculado, sagrado histórico do rapaz. Uma operação que deveria aparecer 0,0, deu um pequeno slipage e ele fechou com menos 10 centavos. Pessoal, às vezes eu vou pegando gasolina nas minhas aulas e eu vou ficando empolgado. Então, eu me empolgo e por isso que às vezes eu dou umas aceleradas aqui. Mas é isso aí. O que isso significa na prática? Que o cara poderia, ia fechar com zero e fechou com menos 10 centavos. Ou com menos 1 centavos, porque ele entrava com 0,0,1 e fechou com 1 ponto. Fechou com menos 1 centavos. Pô, sacanagem. Então, é assim. Pra ser trader no mercado financeiro, você tem que aceitar essas paradas aí. Tem que aceitar. Tem que aceitar. Você sabe, você sabe o dia que você tá virando trader, o dia que você conseguir tomar stop e você não muda nem de cor. Você não muda nem a fala. Você fala os teus stops e pronto, foda-se. Certo? Vocês querem ver stop? Opa. Por exemplo, hoje o SDK de mercado veio, teve o NFP, foi lá em cima. Esse rapazinho aqui fez um, né? Fez alguém aí passar um cagaço. Inclusive, eu fiquei com raiva. Faltou 5,4 pontos. 54 pontos, mais ou menos, pra pegar o stop. Considerando mais um spreadzinho maroto aí de um pip, sei lá, dois pips. Faltou 4, 4 pips, né? Uns 4 pips, 40 pontos pra pegar o stop. Vermelhou o negócio da ordem e o mercado voltou e fechou no positivo. Se a gente for falar de NSDUSD, mesma coisa. Ponto de entrada, executou a ordem, fechou, né? Chegou aqui, chegou a ficar 20 pips e tal. Se nós abrirmos aqui o histórico das operações do canal de análise, colocar aqui o último mês. Oxe, como assim? O último mês, a ideia é que tu pega só do dia primeiro, né? Vamos pegar aqui os últimos 30 dias, que quem sabe ele... Olha aqui, ó. Essa aqui foi uma operação que fechou no 0x0, porque foi retirada no break-even, mas a permanência foi menos 6,21. Essa operação foi no lucro, essa foi no stop, essa foi no lucro, essa foi no 0x0, stop, stop. Olha aqui. Qualquer coisa, se você ver um histórico que tem só verdinha, corre desse cara, porque esse cara está mascarando alguma coisa. Teve um... Acho que deve ter uns dois anos que teve uma notícia, alguma coisa. Não me lembro exatamente o evento. Eu lembro que em um dia, Warren Buffett... Você falou do Warren Buffett, né? O tiozinho lá, 80 e poucos anos, o trader mais famoso do universo, da atualidade. Warren Buffett, ele perdeu coisa de 4 ou 5 bilhões de dólares em um dia. Senhor Warren Buffett. Eu sei que teve algum evento, alguma notícia que movimentou os mercados e tudo mais. O Bill Gates perdeu coisa de 2 ou 3 bilhões. O Carlos Slim, que é um dos bilionários também, perdeu aí na casa dos seus dois, 3 bilhões de dólares em um dia. Cara, o histórico de todo o trader, desde o Zé Ruela até o top, todos eles, vai ter uma manchinha vermelha. E se o cara não tem, quanto antes você aceitar isso, melhor fica a tua vida, mais rápido você vira um trader de verdade. É aprender a tomar stop. Tomou stop, é isso aí mesmo. Faz parte e já era. O mercado envoltou, eu, eu, falando de mim, diógenes, tá? Eu fico chateado, fico chateado em duas situações. Quando o mercado vem, dá aquela cutucada, pega meu stop e depois inverte. Aí eu fico chateado. Isso eu ainda, ainda não aprendi a não ficar triste por isso. Quando o mercado dá stop e continua andando na direção, tudo bem. Eu lido com isso 100% de boa. Tranquilo mesmo, tranquilo mesmo. Já tomei muito stop no canal de análise, já tomei take e é isso aí. Certo? Deixa eu pegar aqui. Opa. Vou pegar o stop aqui. Esse aqui, vamos ver. Ao DNZD. Ah, esse aqui é o stop que fez eu ganhar uma cerveja com o Guilherme. Não sei se o Guilherme tá na sala. Deixa eu ver se tá ali na sala. Não, mas se ele ver depois, ele vai lembrar que ele tá devendo uma cerveja pra mim. Foi um stop. Tomei um stop, o mercado continuou subindo. Eu fiquei feliz. Pô, imagina se eu tô sem stop dentro da estratégia, tá errado usar stop. Faz parte. Quanto antes você conseguir aceitar isso, melhor. Ó, eu do CHF. Ó, outro stop. Foi stop de 46. Se eu não tomo esse stop de 46, o mercado ia ficar 160 contra mim. E teria sido um prejuízo muito maior. Não estou dizendo que você tem que usar stop. Eu estou dizendo que você não pode fugir do seu gerenciamento de risco. Dentro do seu gerenciamento de risco, aceitar que vai perder. De vez em quando. Faz parte. E isso vale tanto pra essa pergunta quanto pra primeira, né? Não aceito perder. Tem que aceitar. Tem que aceitar. Tem que olhar pro stop. Não precisa comemorar o stop. Porque eu acho besteira falar que comemora o stop. Eu não comemoro o stop. Eu comemoro o take. Sim. Não precisa comemorar. Mas também não precisa chorar as pitangas. Eu tomei o stop. Não vou passar nada. Pô, faz parte. A pergunta é. Está dentro da sua estratégia ou não? E aqui a gente volta nessa parte. Você está seguindo a estratégia? Porque tomar o stop fora da estratégia, aí fica triste. Tomar o stop fora. Tipo, cara, o mercado mandou comprar, vender. Eu fiz o contrário. Eu me fudi e tomei o stop. Aí sim. Aí está errado. Mas está dentro da estratégia? Isso consegue tomar um stop dentro da estratégia se você seguir a estratégia religiosamente, disciplinadamente, absolutamente, totalmente, sem mudar nada. O canal de análise está me ajudando em mais um estudo. Quem sabe pode ser esse o setup que me deixa confortável. Aí que está. Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que não. O fato é que a estratégia do canal de análise, eu ainda estou fazendo alguns últimos retoques. Últimos não. Não existia o último, tá? O mercado muda, a gente tem que mudar a estratégia também. Para quem fez a mentoria, a atitude trader, sabe que eu falo exatamente disso, da questão da flexibilidade e da adaptação. Então a gente tem que se adaptar à realidade do mercado. Se o mercado muda, tem que mudar também. Eu sou mais fraco do que o mercado. Certo? Mas o canal de análise, eu acredito, eu vejo que a estratégia está bem alinhada com a situação atual do mercado. E eu te recomendo, e não só para você que fez a pergunta, mas para todo mundo, recomendo o seguinte. Cara, copia exatamente as mesmas operações do canal de análise durante dois meses numa conta demo. E faz exatamente o que eu falo. Porque eu sou bom? Não. Porque funciona, somente por isso. E isso vai te dar uma experiência de seguir uma estratégia de forma religiosamente, disciplinadamente, absolutamente, totalmente e tudo bem. Certo? Porque eu sou bom? Não. Simplesmente porque essa é uma boa forma de você testar, avaliar a tua capacidade de seguir uma estratégia de forma religiosamente, disciplinadamente, absolutamente, totalmente. Ok? E outra, é muito fácil. No final do dia, eu mando ali o trading plan, mando a gravação. Basta você pegar, executar, coloca na conta demo e deixa para eu quebrar. Deixa o negócio derreter, esquece aquilo. Você vai ver no outro dia. O que aconteceu? Eu tomo e dei o stop, dei o take, puxo o stop loss para o zero a zero e acabou. É sete horas da noite, você senta no computador, ah, mas eu não posso sete. Então, que seja nove. Eventualmente, você vai perder alguma outra operação, mas também isso não é problema. Ah, mas nesse momento eu estou dirigindo. Então, é o seguinte, geralmente eu coloco uma ou duas ordens pendentes por dia. Quando eu mandar o trading plan no grupo do canal de análise, você encosta o carro um pouco, dois minutos, vê, baixa a imagem do trading plan, abre a sua plataforma, coloca a ordem pendente e volta a dirigir. E assim, você vai fazer? Ah, mas eu estou trabalhando. Cara, vai no banheiro. Faz de conta que vai dar um mijão, uma mijada, né? Faz de conta que vai fazer alguma coisa importante. Você entra lá no banheiro e coloca a ordem. É possível isso? É claro que é. Mas por que eu estou falando isso desse jeito? Porque eu acredito em uma coisa, que é assim, quem quer acha um jeito, quem não quer acha uma desculpa. Ah, eu estou trabalhando, eu não posso olhar, tudo bem, não tem problema, mas assim, treina. Vou escrever essa frase. Treina ser disciplinado em conta demo até que seja capaz de ser disciplinado em conta real. Treina. Ah, mas eu não sei. Pega as operações, replica as mesmas operações do canal de análise. Vai te fazer um rio de dinheiro? Não. O que você pode fazer? Ah, mas, Diorgens, meio por cento de risco é muito baixo para mim. Eu acho que meio por cento é muito baixo. Então, tudo bem, cara. Arrisca um por cento. Ah, eu tenho uma conta de duzentos dólares. Eu quero descer o sarrafo. Então, beleza. Tenho uma conta de duzentos dólares, arrisca um pouco mais. Coloca aí, sei lá, cinco por cento. Quanto que daria cinco por cento de duzentos? Dez dólares? Dez dólares, é isso? Dez, né? Dez dólares. Se você perder dez dólares, não vai te faltar nada na sua casa. Enfim. E, de repente, no final do mês, por exemplo, arriscando meio por cento. No mês passado, nós fechamos com dois por cento de lucro. Então, podemos dizer que o risco, o resultado do mês passado, mês de abril, foi quatro vezes o tamanho do risco adicionado em cada operação. Certo? Ok. Se você arriscar cinco por cento da sua conta em uma conta pequena, não estou recomendando que você passe isso em conta grande, mas se você arriscar cinco por cento vezes quatro, deu vinte por cento. E você fez uma rentabilidade boa. Ah, mas eu não consigo pagar as contas com cem dólar. É claro que não. Você vai colocar cem dólar só para você saber se você consegue operar ou não. Ninguém vive com cem dólar na conta. Então, você vai colocar cem dólares para você fazer os testes, viu que o negócio funciona, aí sim você vai colocar lá cinco mil dólares, dez mil dólares, vinte mil dólares, o valor que você quiser colocar. Bom, essa pergunta, eu quero saber um cálculo prático do stop loss. Por exemplo, o stop loss de 50 pips para caber dentro do stop técnico. Esse cálculo eu faço ele todos os dias no canal de análise. Eu vou fazer aqui rapidamente para vocês entenderem. Imagine, por exemplo, que eu vou vender euro CHF, tá? Então, eu vou colocar aqui uma linha. Eu vou vender exatamente nesse preço. Vou colocar aqui pontilhadinho. Vou vender exatamente nesse preço. Vou até colocar aqui, acho que é green, né? A cor das ordens. Não, deixa eu ver aqui, peraí. É verde, mas é o outro pontilhadinho. Então, vamos fazer assim, ó. Acho que é esse aqui. É esse aqui. Tá aí. Acabei de entrar vendido, tá? E eu vou colocar meu stop loss dez pips acima da máxima desse candle. Beleza? Então, eu vou aqui, ctrl D, e aparece a janela de dados. Eu vou olhar para essa parte aqui, ó, high. Essa informação, tá? High, que significa máxima, ou alto, né? Alto em inglês. Mas é a máxima. A máxima do candle, tá? Eu vou colocar meu cursor em cima. Eu vejo o preço ali e foi 1.2048. Então, eu vou pegar esse valor, 1.2048, que tá ali na janela high. Eu vou somar dez pips. Então, meu stop vai ficar em 1.20148. E agora eu vou somar da quanto que tem daqui até aqui. Deu 46 pips. 0.48, 47 pips. E até 14.8, deu 57 pips e meio. Vamos arredondar para 57. Certo? Ou seja, eu vou colocar aqui o meu stop aqui em cima. Vamos fazer essa venda. Vou colocar aqui em red. Parameters. 1.20148. Tá aqui o meu stop loss. Ok? E vou colocar um take profit aqui embaixo. Pela razão que seja. Enfim. Como que eu calculo isso? Agora imaginemos que eu quero arriscar 100... Não, 100 não, porque vai ficar um número muito redondinho. Eu quero um número mais quebrado. Imaginemos que eu vou arriscar 74 dólares. Certo? Primeira coisa. Então vamos lá. Vou colocar aqui a formulinha. Como calcular stop loss. Passo 1. Calcular o tamanho do stop técnico. No caso do exemplo, tá? No caso do exemplo aqui, está dando 57 pips. Então, exemplo, 57 pips. 2. Calcular o risco em dólares. Eita. No caso aqui, o exemplo vai dar 74 dólares. Por que 74? É um exemplo. Vamos imaginar. Passo 3. Eu vou dividir o risco em dólares. Eu vou colocar aqui, ó. É o item 2. Esse item 2. Só para esclarecer. Item 2. Desreferência a esse item 2 aqui, ó. Que é 74 dólares. Pelo tamanho do stop técnico. Item 1. Esse item 1. Desreferência a esse cara aqui, ó. Então, agora eu vou pegar a minha calculadora. Fiel escudeira de todas as horas. 74, que é o item 2. Dividido por 57. Vai me dar esse número. 1.29. O que é esse 1.2982 e tudo mais? Isso aqui é o quanto que deve valer cada 1 pip da minha operação. Se o mercado se movimentar 1 pip contra mim, cada 1 pip tem que valer 1.29. Se ele se movimentar 1 pip a meu favor, tem que dar 1.29. Tá? E agora, item 4. Dividir o resultado do item 3 pelo valor do lote padrão. E essa informação do lote padrão está aqui no indicador. No indicador ADR-DFX. Que é essa informação aqui de cima. E essa informação está exatamente aqui, ó. Pip, vale. Pip, vale é igual a quanto? 10. Ou seja, se eu abrir um lote de 1.0, eu vou estar ganhando ou perdendo exatamente 10 dólares. No euro e CHF. Certo? Então, agora eu vou dividir. Voltando aqui. Eu vou dividir o resultado do item 3 por valor de um lote padrão. Que no caso do euro e CHF, isso muda de par para par. E ao longo do tempo, vou dividir por 10. Então, isso dividido por 10. Por que 10? Diógenes. Porque esse é o valor que aparece aqui em cima no pip value. Que é o valor de um lote no pip padrão. Ok? Dividido por 10. 0.12... Esse número aí. Esse aqui é o valor que eu vou digitar na plataforma na hora de colocar a minha ordem. Certo? Esse aqui é o valor. Mas e esses números? Bom, a corretora só aceita duas casas depois da vírgula. Então, você tem duas formas de fazer. Você pode ou ignorar todo o restante. Ou arredondar. Eu prefiro arredondar para que ele está mais perto. Aqui está mais perto de 13 do que de 12. Então, eu coloco 0.13. Ok? Não vou repetir isso. Eu vou mandar... Espera aí. Deixa eu só colocar isso aqui. Informação no indicador ADR. DFX. Pip value. E eu vou mandar isso aqui para vocês no chat. Quem quiser copiar... Está aí. Só copiar a formulinha ou tirar um print da tela. Enfim. Como vocês acharem melhor. Tá? Próxima. Menino do céu. Está ficando grande o webinar aqui. Tá. Olá, diógenos. Para assuntos que têm dificuldade para o webinar de amanhã. Quando colocar o break-even? Fico afoito quando estou em uma operação com muitos pips positivos. Principalmente essas de períodos mais longos. E acabo fechando a operação antes de pegar o TP. Gerenciamento de risco. Ainda não consegui me achar. Pois estou operando na abertura de Londres com day trade. E períodos mais longos no canal de análises. Ainda fico remoendo os stops de certa forma chateado. Quando usar o trading? Primeira coisa, né? Isso aqui. E isso aqui. Estão relacionados. Eu vejo uma relação entre eles. Quando colocar o break-even? Resposta sincera. Não sei. Como assim, Dior? Pois é. Pergunta. Você testou a sua estratégia? Você sabe qual é a melhor forma de fazer isso? Não. Então, já está. Tem que testar. Certo? A minha recomendação pessoal, de forma geral, mas aí é você que tem que fazer os testes, é quando a relação risco-recompensa estiver em um para um, movimento e stop loss para o break-even. E é isso que eu faço. Certo? Então, se eu entrei com 50 pips de stop, o mercado veio 50 pips ao meu favor, eu coloco o stop no break-even. Então, um para um. Ok? Fico afoito quando a operação está com muitos pips positivos. Principalmente essas são os períodos mais longos. E acabo fechando a operação antes de pegar o take profit. Isso é normal. Acontece com todo mundo. O pior momento da operação para mim, para mim, Diorgenes, é quando falta de 2 a 5 pips para pegar o take. E esse momento, se eu ver na hora, eu fico mal. Porque o dedo coça para fechar a parada. Falta 5 pips para pegar o take. Cara, se eu ver, se eu puxo o celular, eu estou, inclusive, gostando da ideia de desinstalar o MT4 do celular. Mas se eu puxo o celular e eu vejo, falta 5 pips, meu amigo, eu preciso me segurar. Esses dias, eu fechei. A operação estava, acho que, 140, 150 pips positivos. E faltava 5 pips. E eu fiquei, fiquei, fiquei. E eu falei, caramba, eu não posso fazer isso, cara. Eu não posso fechar antes, irmão. Porque é o que eu falo para todo mundo. Tem que ser disciplinado de segurar o BO até o final, não é verdade? É o que eu falo para a galera. Segura, pode ser disciplinado. Mas é claro, falar para os outros é fácil. Eu reconheço isso. Resultado, não aguentei e fechei. Aí, considerando o spread, estava acho que uns 5, 6 pips. Considerando o spread, que era um par meio diferente e tal. A diferença foi de uns, acho que, enfim, não lembro. Acho que uns 12 pips, vai. Uns 12 pips. Não é muita coisa, né? Mas, somado a minha conta real, com a minha conta agressiva, que eu negocio só uma conta e aí ele replica o sinal para todo mundo. Já falei isso em uma situação e a gente pode até falar em outra. Mas aqui não vem ao caso. Mas esses 12 pips, somado com o lote de todos os clientes, né? É igual, eu tenho a conta master e replica a conta para todos os clientes. Então, beleza. Às vezes eu abro 0.1 nessa conta master, mas nessa conta aqui ele está replicando a 0.7. Nessa outra está replicando a 0.8. Nessa outra está replicando a 2.0. Enfim, 12 pips na soma de todos esses lotes aqui, cara, dá para ter pago um jantar massa. E aí, 10 minutos depois, o mercado continuou caindo, chegou até onde estaria o meu take. Na conta demo do cardenário de análise, executou fielmente. Na minha conta real, eu saí com 12 pips a menos. O que, vamos lá, 12 pips é pouca coisa. Mas se você está falando de 8 lotes, por exemplo, a 12 pips já são 100 dólares. Dependendo do par. 80, não, pô, dá mais, dá 80 vezes, meu Deus do céu, vou parar de fazer as contas, senão vou perder o final de semana. Mas é, enfim, vocês entenderam? Eu reconheço que é um desafio, tá? Essa é a operação, a parte mais crítica da operação, pelo menos para mim. Certo? Mas assim, se você vai operar nos períodos mais longos, a minha recomendação é coisa que eu não fiz ainda, eu tenho que ser sincero, né? Eu não fiz ainda. Eu estou cogitando em aproveitar essa leva que eu já encerrei meu Facebook hoje. Eu estou cogitando em também desinstalar o MT4 no celular. Porque, na maioria das vezes, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Como, quando eu entro no mercado, eu entro comprado, vendido, né? Vamos supor, vou pegar aqui uma situação real. Isso aqui não é operação, tá? Isso aqui é só linha, tá? Antes de achar que eu estou vendido aí, enfim. Mas é, no SDK, qual que é o pior cenário que pode acontecer no SDK? Eu estou vendido, conforme vocês sabem, pelo canal de análise, na conta minha, na conta dos meus clientes. O pior cenário de todos é perder 0,5%. Olha aqui que negócio. O pior cenário de todos é perder 0,5%. Se der uma derrapagem muito bruta, de 10 pips, eu vou perder 0,6%. Esse é o pior cenário. Não tem porquê eu ficar com o celular olhando o preço o dia inteiro das operações. É olhar uma vez por dia. E eu não cheguei nesse estado de zen, nesse estado zen, né? Nesse estado de iluminação espiritual tão elevadíssima. De, tipo, senta, olha o gráfico e vai voltar a olhar de novo só no dia seguinte. Eu quero chegar nesse estado ainda, não cheguei. Mas, basicamente, o que eu recomendo é isso, tá? Como não ficar afoito? Desinstalo o negócio e volta a olhar só no outro dia. Pra quem tem um trabalho, pra quem tem um trabalho que tem que cumprir horário durante o dia e tal, enfim, precisa estar presente, isso acaba ficando mais fácil. Porque o cara distrai a mente. Pô, vai lá trabalhar, esquece, deixa o pau quebrar. Quando chega no outro dia, tá cansado, às vezes até esquece, vai ver o mercado, enfim. Mas é uma coisa que eu quero chegar lá e recomendo, tá? Gerenciamento de risco, eu não consegui me achar, pois estou operando na abertura de Londres, com day trade, período mais longo do canal de Andades. Eu digo uma coisa pra você, é o seguinte, atribua a cada um dos seus sistemas de negociação um risco. Igual quando eu negociava na abertura de Londres. Eram três estratégias, médias móveis, dólar e abertura de Londres. Cada uma das minhas estratégias tinha o seu gerenciamento de risco. Se eu tinha uma operação, o que eu não fazia era entrar no mesmo par com duas estratégias diferentes. Isso não, se já tinha uma, eu procurava encontrar um ponto de conversa entre as duas estratégias no mesmo par e eu escolhia uma. Então, por exemplo, no canal de análise eu estou operando com 0,5% de risco, certo? O que pode ser a sua realidade ou pode ser que não. Ah, eu quero riscar mais ou menos, enfim, tanto faz. Nas operações da abertura de Londres, estabeleça uma porcentagem por operação. O que eu recomendo ser aí, no máximo, igual ou menor, tá? Porque day trade é um meio punk as coisas, né? Remoer o stop loss. A única forma de você conseguir ter, né? Eu vejo essa pergunta que tem muito aspecto emocional. Não ficar afoito, certo? Não remoer o stop loss. Isso se adquire com tempo. Como assim tempo? Se adquire com você testar e falar assim, cara, independente de qualquer situação, eu sei que eu consigo gerar resultado no mercado. Então, se eu tomar o stop agora, foda-se, não tem problema. E é isso aí, faz parte. Certo? E você, e outra, é algo que também se treina, tá? Você vê uma operação com 150, com 200, positivo, e você não colocar a mão. É algo que se treina também. A minha recomendação é que você comece a testar e, para todo mundo, separa uma continha demo, certo? Manda lá um e-mail para ActiveTrade, se for a sua corretora, enfim. Para que a sua conta não expire com 30 dias. e comece a copiar exatamente as operações do canal de análise. Por que é bom? Não. Porque vai ser um exercício mental para treinar a sua disciplina. Conta demo, você não se importa. Cara, se já tiver mais 500 pips ou menos 200, tanto faz. E aí faz isso. Isso vai ser um exercício para você. E depois você faz o quê? Você mantém o histórico disso e você sabe o que você fez. Cara, que massa. Se deu certo durante 3 meses, 6 meses fazendo, então agora basta repetir o processo. Beleza? Essa pergunta foi de uma pessoa que participou do Arena, dizendo, eu voltei do Arena, porém continuei com receio de colocar dinheiro na conta da corretora. Já que havia zerado várias contas. Ainda não estava me sentindo confiante. Então, como tinha uma conta com um saldinho de R$ 6,99, decidiu operar a mesma com responsabilidade, já que não estava me sentindo confiante e meio receoso de perder dinheiro. Ah, que massa. O cara decidiu operar... com responsabilidade, já que eu não estava me sentindo confiante e meio receoso. Do dia 3 do 4 ao 24. O 4, que deu 21 dias, elevei o saldo para R$ 69. Absolutamente lindo. Parabéns. Fazendo entre 3 e 5 operações por dia com lote de 0.01. Como disse, reiterando aqui, né, com responsabilidade. Calma e juízo. Ou seja, ele estava virando um monge budista que eu ainda não virei. Com esses valores pequenos, não tem muito como observar, gerenciamento de risco, tradal e etc. Porém, no dia 25 e 26, em apenas 7 operações, desenvolvi tudo em mais de 20 dias. Sobrou um saldo de 6 e 10. Dessas 7 operações, estive analisando depois, todas elas foram contrárias ao meu trade system. O trade system mostrava a venda, e eu entrei comprado e vice-versa. Além de entrar com lote de 0.05 e 0.1. Foi daqueles momentos que agi como acho que vai, e agora tenho certeza que vai. Deixei a disciplina de lado e agi com emoção, e cliquei com frio na barriga. Vamos pensar nisso aqui. Enfim, a pergunta agora, né? O que nos leva a serem disciplinados de um momento para o outro? Será que o baixo valor da conta induz a querer alavancar para aumentar rápido o saldo da conta? Ou mesmo induz a ligar o botão do foda-se? Se perder, perca um pouco. Será que um valor financeiro mais elevado pesaria um pouco mais no sentido de ser disciplinado? Bom, só essas perguntas. Vai assistir só mais depois, porque não pode participar na hora. Ok. Beleza. Primeira coisa. Algumas pessoas, e isso é um... É algo que vem se disseminando por aí, né? Só um detalhe. Eu sou coach, tenho formação em coaching, pela SBC, Sociedade Brasileira de Coaching. Me formei em 2016. Estou fazendo essa ressalva antes, para não achar que estou falando mal de coaching, de forma gratuita. Mas, hoje em dia, existe muita mensagem de autoajuda. Existe muita mensagem, existe uma certa banalização muito grande do coaching. Não só do coaching em si, mas existem muitos coaches que eles acham que eles são super-homens. São super... São semideuses, né? Não, semideus não, capaz. Semideus sou eu. Eles são deuses absolutos. E se prega, e essa é a mensagem, se prega muito de que você tem um poder infinito e de que você é foda. E aí você vê no Facebook frasezinhas do tipo o que será que existe do outro lado do seu medo? Do outro lado do seu medo existe uma vida extraordinária. E tudo mais. Vocês já viram essas coisas aí ou não? Fala aí. Vamos conversar um pouquinho, pessoal. O que vocês me falam? Escreve alguma coisa no chat aí. Vocês estão me escutando? Às vezes eu me sinto meio sozinho, né? Daí eu preciso de uma certa validação pra saber que tem gente ainda. Tá. Então tá bom. Enfim. Coaches ou pseudo-coaches, não sei. E psicólogos e algumas pessoas têm tratado a mente humana com uma leviandade muito grande. Então se banalizou tudo. E se fala muito a respeito de ser extraordinário e viver uma vida extraordinária e você é Deus, cara. Você não é um simples mortal. E essas pessoas passaram a vender a mensagem de que é extremamente errado estar na média. Você tá louco? Você vai ser um cara da média? Você vai ser um mediano? Pô, você vai ser um bosta, cara. Se você for um mediano, você é um bosta. O que isso quer dizer com essa mensagem dessa pessoa aqui? Veja bem. Ó. Aqui tem um segredo lindo. Ainda não estava me sentindo confiante. Então, como tinha a conta um saudinho de 699, ó. Existe uma relação, uma situação de causa e efeito aqui. Como eu não estava confiante, eu operei com responsabilidade. E o resultado foi lindo. O cara fez mil por cento. Mais de mil por cento. Mil por cento. Ele foi de 699 para 69. Multiplicou por 10. Foi mil por cento. Esse cara fez mil por cento em 21 dias. Sabe o que é isso? Mas qual que era o sentimento principal que estava dominando essa pessoa no momento? Não era o sentimento do sou foda. Não era o sentimento do sou cara. Não era o sentimento de eu sou pica das galáxias. Então, vou meter a ordem aqui e vou regaçar e ganhar dinheiro. Não. Essa pessoa estava sem... Ela não estava confiante. E ao não estar confiante, ela agiu de forma responsável. O que eu estou dizendo? Por que eu falei todo esse negócio do coaching e tudo isso aí? Que existe uma banalização e que você é o super-herói, você é o cara, você é o criador da sua vida e você é o... Não é. Não é. Claro que não. É só você olhar para o mundo. Está cheio de gente... Cara, esse ano, eu fui, no começo do ano, eu fui fazer um estágio em uma UPA. Unidade, igual eu falei para vocês, estou estudando psicologia, e fui lá na UPA, porque a gente fazia parte de um estágio um pouco mais prático e conversar com as pessoas. Aí eu entrei na UPA, crianças, velhos, idosos, gente acidentada. E aí tinha uma senhorinha de 85 anos, alguma coisa assim, sofrida AVC, uma situação meio triste. Aí eu comecei a conversar com ela e muito carente também. Ela gostou muito de mim, porque eu dei a atenção que ela queria, claro. E eu fiquei olhando para aquela senhora, aí depois uma pessoa do lado com pneumonia, e aí depois uma outra pessoa do lado, um rapaz com uns 20 e poucos anos, tinha tomado um tiro nas costas, e ele estava, ficou paraplégico, não sei exatamente o nome do negócio, mas já estava naquela situação uns dois anos. E aí eu me lembrei dessa mensagem de que o ser humano é foda, eu falei, cara, cadê a fodeza do ser humano aqui? Onde que está o seu poder infinito e transformador e regaçador que você pode mudar a sua realidade aqui? Essa senhora está com 85 anos e mais tempo ou menos tempo, não vai demorar muito, ela vai morrer e acabou a conversa. E esse cara com 20 e poucos anos, ah, mas o poder da sua mente é o caramba, nós vivemos em um mundo de realidade física. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu quero desmontar, eu quero desmontar eu quero desmontar a ideia de que você não tem que sentir medo. Eu acho que sentir medo é fundamental e o medo certo, na dosagem certa e você sentir-se meio desconfiado é vital. Se você não tiver medo, se você não tiver medo, você atravessa a rua sem nem olhar para o lado, porque você é o foda. Por que você olha para o lado para atravessar a rua? Porque você tem medo de ser atropelado por um carro e não importa o tamanho da sua mente, se um carro te atropelar ele vai te machucar e vai doer. Pode ser que você não morra e nem faça nada, mas cara, vamos te falar, não é uma coisa muito prazerosa. Certo? O que eu quero dizer com isso então? Tenha uma dose controlada de medo e está tudo bem e eu tenho medo, é claro que eu tenho medo. Eu vou, eu ajo, eu negocio apesar do medo, apesar do medo de passar vergonha de operar ao vivo com vocês e tomar estope ao vivo, imagina? Não é constrangedor? Hoje eu já não tenho mais esse medo, eu tomo estope de forma bem tranquila, mas de vez em quando pega. Quando eu tomo dois, três estopes seguidos, começa a ficar meio de cabelo em pé e faz parte, é normal, não tem problema disso. Não tem absolutamente nada de errado nisso. O que eu quero dizer então para essa pessoa é o seguinte, se você não estava se sentindo tão confiante, ó, existe uma relação de causalidade, causa e efeito, não estava confiante, logo, comecei a operar com responsabilidade. E já que não estava confiante, já que não estava, ó, decidi operar a mesma com responsabilidade, já que não estava me sentindo confiante e meio receio de perder dinheiro. E aí ele foi um resultado muito bom, né? E aí depois do dia sete ele devolveu tudo e ele viu que dessas sete operações ele fez tudo o contrário do sistema dele, o sistema devolvendo ele comprou, fez isso e verso e tudo mais. E ele pergunta, o que que leva a ser indisciplinado de um momento para o outro? Você se sentiu confiante. No momento em que você se sentiu confiante, você abandonou a disciplina. É exatamente a mesma confiança que faz o cara atravessar o semáforo. Sinal vermelho. É a mesma confiança que faz o cara querer dar 210 no carro. É a mesma confiança que faz o cara dirigir embriagado. É essa a mesma confiança. É a mesma confiança. Eu sou foda. Então eu quero a primeira coisa dizer para você. Se você tem um sistema e essa pessoa claramente tem um sistema que depois ele foi analisar e isso é ótimo, ele foi analisar as operações e ele viu que ela estava contrária ao sistema, sinal que ele tem um sistema e isso é muito bom. Eu quero dizer o seguinte, negocie o seu sistema meio desconfiado. Não fique tão confiante porque o mercado pode mudar e se você não mudar junto vai se ferrar, vai perder dinheiro. Está tudo bem não estar tão confiante. Está tudo bem não achar que você é o foda igual está aqui. ligar o botão do foda se não dá certo, tá pessoal? Então, mantenha uma dose de medo, mantenha uma dose de desconfiança ali para que você fique perto porque se essa for a condição para você agir com responsabilidade, está tudo bem. O que importa é que você aja com responsabilidade, mesmo que você não se sinta tão confiante. É por isso que eu arrisco meio por cento da conta e é por isso que às vezes eu descarto algumas operações como aconteceu essa semana passada no GBPK, acho que foi. Deixa eu ver. Aqui, eu vi essa operação possivelmente acontecendo, mas eu fiquei com medo por quê? Porque meu ponto de interesse, está gravado isso no canal de análise, mas eu fiquei meio com medo porque meu ponto de interesse e meu ponto de de tomada de decisão era esse aqui. Aqui foi resistência, virou suporte, foi resistência, resistência, então eu pensei, se o mercado voltar aqui, fizer um pinbar, eu negocio. Quando o mercado não veio, faltou um pouco e eu vi esse sinal e pensei, vai cair essa parada, tem uma linha de tendência de baixa, mas por medo eu não vendi porque não estava totalmente dentro do meu sistema. O mercado derreteu, é claro que eu fiquei com dor de não ter pego toda essa lavada de pips que o mercado fez aqui, 570. Ia pegar tudo? Não. Mas pelo menos uns 250 ia pegar, sem grilo. Foi o medo que me previniu de entrar nessa operação vencedora, mas uma certa dose de medo é o que faz com que eu me mantenha lucrativo ao longo do tempo. Está claro para vocês, pessoal? O PNES falou, não estou querendo criticar, mas sair de 6,99 para 6,69 tem uma alavancagem pesada. Sim. Sim. Com valores tão baixos de 6,99 não vou nem contestar a alavancagem, não dá para usar gerenciamento de risco nesse sentido. Certo? Se usar 0,01 com 7 pips, você já está perdendo 10% da conta. Então, nesse caso, especificamente com o valor desse, não. Nem vem ao caso o gerenciamento de risco. Mas, essa pessoa claramente tem uma estratégia boa. porque ela se ferrou, depois ela analisou e viu que todas, todas, elas foram contrárias ao sistema. O que eu digo para essa pessoa, então, é o seguinte, fica um pouco com medo, não esteja tão confiante e executa as suas estratégias do mesmo jeito. E agora, eu quero fazer uma continha para ressignificar isso aí. Porque isso aqui é uma experiência dolorosa. de 6,99 para 69, depois devolvi tudo. Vamos ver na prática, então, qual foi o seu drawdown? 6,99 menos 6,10, você perdeu 89 centavos durante o mês. Dividido por 6,99 vezes 100, você teve um drawdown no mês de 12,73%. O que que eu quero dizer com isso? Você aprendeu, você aprendeu durante esse mês de abril, você aprendeu durante esse mês de abril algumas coisas. A primeira coisa que acredito que você pode ter aprendido, você pode tirar de lição, a primeira coisa é o teu sistema funciona. essa é a primeira coisa que você deve aprender durante esse mês de abril. O teu sistema funciona. Primeira coisa. Segunda coisa, eu vou escrever aqui as lições que eu te sugiro, tá? Não sou eu quem vai te dizer as suas lições aí. Vamos lá. Vamos dar uma ênfase aqui, lição 1. O teu sistema funciona. Funciona porque quando você fez certo, deu certo. Pronto. lição 2. Não fique tão confiante porque isso pode minar a tua responsabilidade. Lição 3. Não é a lição, tá? O que você vai fazer agora? eu gostaria muito, muito que no próximo webinário desse que a gente tiver, que você traga os resultados desses 6 e 10. Eu recomendo que você negocie esses 6 e 10 aqui. Do mesmo jeito, você sabe que funciona, agora você já viu que funciona, que você operou entre 3 do 4 e 24 do 4. Sem mudar nenhum cabelo, nenhuma unha, nem nada. Do mesmo jeito. Certo? Pra ver quanto que você vai fazer. E a coisa mais importante de todas, essa aqui, acho que é a lição mais importante que eu aprenderia. vou colocar aqui tamanho 36. Lição 4, que eu diria pra você o seguinte, ó. Você pagou 89 centos de dólar no melhor curso de Forex da tua vida. Tá aí. Você pagou 89 centos de dólar no melhor curso de Forex da tua vida. Se você entender essas três lições aqui, você terá pago o melhor curso de Forex da tua vida com 89 centos de dólar. Por quê? Porque aqui você tem uma experiência pessoal. Você tem uma experiência própria, tua, de duas coisas. Vamos mudar o nome da lição? Lição quatro, aprender o que funciona e o que não funciona. E aqui nós vamos mudar o número, vai ser lição cinco. Essa aqui eu quero que seja a última. Cinco lições de aprender. Primeira lição, o teu sistema funciona. Segunda lição, não fique tão confiante porque isso pode minar a tua responsabilidade. Terceira lição, o que você vai fazer agora? Right now. E agora, mano? Vai fazer de novo, igual, do jeito? Quarta lição, você aprendeu o que funciona e o que não funciona. E quinta lição, você pagou 89 centavos de dólar, vamos pensar em real? 89 vezes 3,50, você conta dólar, mas vai... Ok? 3 dólares, 3 reais e 11 centavos. Vamos escrachar esse negócio aqui, vamos arregaçar isso aqui? 3 reais 3 3 reais e 11, tá? Nesse no melhor curso de Forex da tua vida. Certo? Você pagou 3 reais e 11. Os meus cursos de Forex, eles estão disponibilizados no Mercado Livre, não é por mim, tá? Por algum fim de uma égua que pirateou meu material e colocou lá no Mercado Livre. O curso mais barato que eu já achei do meu curso, do meu curso, o curso mais barato que eu já vi, custa 5 reais. O cara deve estar passando fome, né? Um lazarento dele deve estar passando fome, pela verdade. O cara vendeu um curso de 40 horas, velho. O cara vendeu um curso de 40 horas de qualidade massa, que eu sei o que eu criei, eu usei de 2011 a 2017, as médias e tudo mais, gerenciamento de risco top. O cara vendeu um curso de 40 horas por 5 reais na internet, eu tenho vontade de dar uns trocados pra esse cara, ajudar ele financeiramente. Mas enfim. E o curso que esse participante do Arena fez custou 3 reais e 11 centavos pra ser o melhor curso de 40 da vida dele, porque ele aprendeu o que funciona, o que não funciona, o que fazer, o que não fazer. Então, cara, barato, mas muito barato. Essa lição aqui, se você conseguir tirar o aprendizado dessa lição, é isso aí, não precisa mais nada. Só repetir da forma certa, não se confia muito, não acha que isso é o foda, porque não é. E última, uma dificuldade que encontro é definir o ponto de take profit em uma operação. Acho mais tranquilo marcar o stop loss. Nossa, passando lixeira agora, deve ter um barulhão aí na cabeça de vocês. Mas vamos lá, vamos falar de stop loss, de take profit e stop loss. Eu gosto de estabelecer take profit com base em relação risco e recompensa. para quem está acompanhando minhas operações no canal de análise, sabe que eu faço isso pensando sempre em relação de 4 para 1. Então, se eu marcar essa fibra aqui, fizer o meu ponto de entrada no 50%, aqui, colocar o stop loss no 100% e o preço cair até aqui embaixo, eu vou ter 4 vezes o tamanho do meu stop. eu gosto de fazer desse jeito. Situações onde isso não vale para mim é quando antes de chegar no meu stop, no meu take, existe um ponto de suporte que pode atrapalhar a operação. Então, imaginemos, por exemplo, que aqui, tem um ponto de suporte no meio da estrada. Eu vou ponderar para ver se esse ponto de suporte vai causar um problema para o mercado chegar no meu take. Aí eu posso ou fazer um trading ou puxar o take aqui um pouquinho antes para evitar. Mas essa pergunta também me diz respeito a uma realidade de muita gente que é o seguinte, acho mais tranquilo marcar o stop loss do que marcar o take profit. O que isso me diz a respeito desse trader, dessa pessoa? Me diz o seguinte, que é uma realidade de muita gente, a pessoa, às vezes, em operações sem stop e tudo mais, o cara aguenta. O mercado, vamos supor, o cara comprou e o mercado foi caindo, foi caindo, foi caindo. O stop dele estava aqui, ele retira o stop e o mercado continua caindo. E aí vai caindo, vai caindo, vai caindo. E aí a oscilação, a operação dele chega a ficar em 20% da conta. Certo? 20% da conta. Chega a ficar negativo. O mercado vem, vem, vem. Aí quando volta, 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 volta. Quando chega aqui no pedaço, o cara fala assim, cara, ficou menos 20, agora está só menos 5. O que eu vou fazer? Ufa! Ele faz uma conta, uma matemática de padaria aqui meio diferente, né? Ele fala assim, bom, se ficou 20 e agora está menos 5, então na teoria eu estou ganhando 15, porque se ficou menos 20 e agora vou fechar com menos 5, eu deixei de perder 15. então agora eu vou fechar com menos 5. Aí o mercado sobe, vai, 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 chega lá em cima e fica mais 40%. Estou pensando em uma situação bem esdrúxula aqui, bem ridícula, bem exagerada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você teve a capacidade de aguentar o mercado vir contra você e ficar menos 20%, por exemplo, você deve no mínimo ter a capacidade de aguentar que o mercado fique mais 20% a seu favor. Por que eu estou falando isso? Porque uma pessoa que tem mais facilidade para estabelecer o stop loss do que para estabelecer o take profit, significa que essa pessoa, o take profit ainda está confuso. E tipo assim, então eu tenho claro de que o mercado pode vir bastante contra mim, mas eu preciso esclarecer melhor o take profit. Na verdade, essa é a pergunta da pessoa. O que eu recomendo é estabeleça um R, R de relação risco e recompensa. Estabeleça um R padrão para as suas operações. E procure sempre atingir esse R. E a situação, a exceção onde você não vai colocar o R é quando existir algum ponto de contradição no meio. O que isso quer dizer? Vamos imaginar o mercado subiu, voltou, comprei aqui, beleza. Stop está aqui embaixo e eu estabeleci que o meu R ou minha relação risco-recompensa vai ser no mínimo 3. Certo? Eu calculo, aqui, isso aqui é o tamanho do meu stop loss. Eu calculo o tamanho do meu stop, o tamanho do meu take 3 e vai dar aqui em cima, por exemplo, para dar 3 para 1, o mercado tem que vir até aqui em cima. Ok, isso aqui, o R3 é o que eu estou buscando. Ok. Mas no meio do caminho tem uma zona de resistência que passa por aqui. E eu sei que o mercado não tem muita chance de conseguir chegar lá no meu take final porque tem uma resistência muito forte aqui no meio. O que eu faço? Eu preciso de duas, uma. Ou eu não entro nessa operação ou eu negocio uma saída antes ou algum tipo de gerenciamento de risco antes do mercado chegar aqui. Então, ou eu estabeleço um valor mínimo de R, R3 no mínimo. Mas se tiver um ponto aí que tem problema, o mercado talvez não vai conseguir chegar até lá. Você não pode colocar um take que não seja realista. Então, o que eu faço? Bom, ou eu diminuo o meu take para ajustar a situação do mercado. Certo? Ou eu faço algum gerenciamento de risco. No caso, a hora que chegar aqui próximo desse ponto, eu puxo o stop loss para o zero a zero. Se o mercado voltar não perco nada, se ele for lá ele pega o meu R3 que é o que eu quero. Tem que escolher. E isso se define no estabelecimento do seu trading plan. Certo? Tem que ter isso absolutamente claro. Então, eu sugiro que estabeleça uma relação risco-recompensa no mínimo mínima para você, tá? Um, dois, três. Por exemplo, para day trade, enquanto eu estava fazendo a abertura de Londres, o mínimo para mim era um para um. Então, se não tinha, se não dava um para um, eu não entrava na operação. Eu descartei muitas operações porque o stop era de 17 pips e o take era de 12. Então, dá menos do que um, então eu não entrei. Hoje, na estratégia de períodos mais longos, eu não considero isso. Eu entro, coloco lá o meu take, porque assim que o mercado andar um para um, eu já puxo o stop loss para o zero a zero e elimino o risco da operação. Então, isso não acontece, não é exatamente um problema. Então, se eu entro com 4 para 1, na hora que o mercado andou um para um, eu puxo o stop loss para o zero a zero. Ah, mas tem um ponto de suporte que pode ser um problema. Aí, eu vou avaliar a situação. Se o mercado bater e começar a voltar, eu posso fechar e tudo mais. O meu sistema é discricionário, não é o sistema mecânico. Mas, enfim, tem que ter claro um número. O meu número aqui de relação risco-ecompensa é 4. Certo? Está aqui, inclusive, na Fibo. Beleza? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Rapaz, estou com a boca seca de tanto falar aqui. Uma hora e meia. Alguém tem alguma dúvida adicional? Algum comentário? Alguma pergunta? Pode ser, senhor. Está com ele pau. E aí, Jorge, tudo bem? Beleza, mano. Como é que está? Tudo jóia. Não, essa última pergunta foi a minha e interessante, que no caso você colocou uma métrica para estabelecer o stop loss, o take loss. A questão, eu fiz essa pergunta mais pensando no seguinte sentido, eu entro em uma operação e é possível você ter uma ideia do fôlego que ela pode tomar naquela direção ou no caso de uma venda ou no caso de uma compra. Se você consegue visualizar de alguma forma a possibilidade, esse ponto aqui, esse ponto aqui ele vai iniciar a compra aqui e ele vai chegar até esse ponto aqui, mais provável. Como às vezes eu vejo você fazer análise do tipo, olha, o preço está aqui, provavelmente ele chega até aqui. então a minha pergunta foi mais nesse sentido, quando você entra numa operação e será que eu consigo visualizar onde eu posso estabelecer o meu take profit baseado no fôlego possível daquela operação, ou venda ou compra. Entendi. Tá, eu vou fazer, eu vou falar aqui especificamente do EuroJPY, que eu lembrei, a primeira coisa que eu analiso e isso é uma compreensão recente minha, isso não está em nenhum dos meus cursos, nem no curso de Price Action avançado, que foi o último curso que eu gravei, 2013 ou 2014, mas essa é uma compreensão recente minha, que é a questão da velocidade e da análise entre o empurrar e o soltar, que eu falei isso de forma bem profunda lá na Arena. Mas, basicamente, o EuroJPY, qual que é a velocidade? A velocidade é de queda. Certo? A segunda pergunta é, qual que é a confinância de fatores? Por exemplo, esse ponto do esporte, boa chance de virar resistência, inclusive, eu coloquei uma ordem pendente de venda aqui, só que o mercado não pegou. Ok. Dentro disso, e a terceira pergunta é, como que está a retração? Essas são as três perguntas para mim que definem praticamente tudo da minha análise hoje. tá? Então, empurrou, ok, confluência de fatores, e como é que está a retração? Está pequena, está fraca, está com sombra, está ok, beleza. Então, dentro dessa estrutura, eu consigo pensar em que o mercado caiu, voltou e talvez vai continuar. Ou seja, a continuação da tendência. Nesse caso, nós temos duas formas de estabelecer esse take profit no meu ponto de vista. Tá? O primeiro deles é esperando que o mercado chegue aqui embaixo, isso sem falar de relação risco-recompensa. Tá? Na relação risco-recompensa é outra situação. Falando aqui de análise mesmo, pelo que eu entendi a sua pergunta. Então, eu posso esperar que o mercado chegue até aqui embaixo e que se ele, quando ele chegar aqui embaixo, pode ser que ele dê uma volta. Então, eu vou colocar um take aqui, nesse ponto, ou nesse, aqui não, fica muito, da pressão que foi. Então, eu vou falar, aqui ó, aqui seria um take onde eu colocaria um take final. Mais precisamente, eu juntaria para essa sombra aqui, aqui ó. Então, por exemplo, eu entrei aqui, coloquei stop aqui, o mercado veio e coloca o take final. Certo? Essa é uma forma de estabelecer dentro dessa análise empurra, confluência de fatores e a retração. O mercado começou a acelerar de novo, a ignição, ok, venda e o take esperando que chegue aqui embaixo. Outra situação em que funciona muito bem e que eu percebo é o 23 da Fibonacci. Cara, o 23 da Fibonacci é belíssimo. Especificamente, ó, o mercado voltou nos 50% e no 23. Muitas vezes acontece, inclusive, quando o mercado está para fazer, está desenhando ainda um padrão harmônico, acontece, o mercado cai, por exemplo, vem nos 50%, volta no 23% e ele vai lá no 88.6% para completar o padrão morcego. Certo? Então, o 23.6% é um nível importante, inclusive, para a análise ou para a formação de padrões harmônicos e, geralmente, na boa parte dos casos, ele dá uma segurada no 23% e, às vezes, o 23% forma a perna C, D, do padrão harmônico. Certo? Então, sem levar em consideração relação risco-recompensão, são esses dois níveis primeiramente que eu penso em termos de take profit. O nível 0 ou um pouquinho antes do nível 0, dependendo da situação do mercado, e o 23% da Fibo, dependendo da situação. Uma terceira situação que aqui já entra bem com a operação de swing mesmo é medir o tamanho desse movimento aqui. Hoje, eu já não faço mais isso porque dentro do meu... dentro da minha... da forma como eu venho operando no canal de análise, eu já tenho uma relação risco-recompensa muito boa. Mas aqui, por exemplo, eu medir isso aqui e projetar isso daqui para baixo. Só que aí, no gráfico de área, essas projeções aqui ficam absurdamente grandes. Por exemplo, o cara entrar aqui para sair aqui embaixo com 680 pips. Enfim. Mas você consegue entender a ideia? São três formas. 23 da Fibo, o 0, e no caso de uma continuação da tendência, especialmente aqui no EuroJPY, tem boa chance de continuar, porque a velocidade aqui no gráfico diário tem chance de cair até aqui embaixo. Eu considero essas três formas, as duas principais, no 0,0 ou no 23 do movimento. Entendeu, patrão? Beleza. Pessoal, mais alguma pergunta? Porque eu estou com fome e com sede. Se ninguém tiver a pergunta, eu vou encerrar agora o webinar, eu vou sair tomar um copo d'água e comer uma pizza. Estou brincando. Tranquilo? Tá. Opinião de vocês sobre o webinário. Algumas pessoas já começaram a falar. O que vocês acharam a respeito dessa conversa? Foi mais uma conversa? Foi bem informal, né? Não. 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 É ótimo. Gostaria que tivesse sempre. Sim, eu vou me programar para a gente fazer isso, tá? Para a gente fazer pelo menos uma vez por mês e tal. Eu acho que é muito enriquecedor. Não se preocupe, Alisson. Foi gravado, tá? Está gravado o webinário e aí depois vocês... Depois vai estar disponibilizado aí para vocês poderem assistir. Top. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Como põe o preço da Fibonacci? iPad de Felipe. Vamos lá. Cara, traça a Fibonacci. Coloca... Dá dois cliques em cima. Vem para o lado direito. Fio propriedades. Na descrição, aqui na descrição, na frente do preço, você coloca esse código. Vou colocar aqui e depois eu coloco um chat aí. esse código, porcento e sinal de cifrão, dinheiro, tá? Aí, ó. Acabei de mandar no chat. Beleza? E aí aparece o código o preço da Fibonacci. Bom, pessoal. Fico feliz de saber que vocês gostaram. Vamos para a frente. Eu excluí minha conta do Facebook hoje. Estava me fazendo... Enfim, muita... muita distração, né? E vamos ver o que que... Não tenho intenção de reativar. Nem tão cedo. Vamos ver o que vai... O que vai ser daqui pra frente, tá? Mas é... É isso aí. De qualquer forma, os vídeos, o canal de análise se mantém. O... O canal no YouTube se mantém. Enfim, todas as outras formas se mantêm. A página no Facebook também se mantém. Tá? Então, é isso aí. Um grande abraço pra todos vocês. Payroll. Bonito, hein? Muito bom. Negociou ou não? Não. É, e aqui teria dado perfeitamente, olha só, hein? Olha a marotagem do cara. Teria dado perfeitamente pra traçar uma figura de cima pra baixo aqui, ó. Colocar uma ordem de 50% com stop loss de 20 pips. Teria dado... Deixa eu ver se teria dado 4. Não teria dado 4 pra 1, mas teria dado aqui 3. 3 pra 1. Tranquilamente. Entendi. Beleza, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço pra todos vocês. Um bom final de semana. Fiquem todos com Deus. Eu acho que vai demorar um pouco pro vídeo ficar pronto, tá? Porque esse vídeo ficou bem grande. Então fica pesado tanto pra transformar quanto pra fazer um upload. Mas depois eu mando pra vocês. Um abraço pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. E até mais. Tchau. 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 Tchau.